Netinho, Netinho Brito Eu estava tão feliz Passeando com você Mas quando de repente eu vi Alguém vindo na contramão E tão logo aconteceu Uma forte colisão A batida foi fatal Você não voltou ao normal E pra sempre eu te perdi Desesperado eu fiz de tudo Mas não pude evitar você morrer Eu chamei pelo seu nome Não pode me responder E para sempre eu perdi você Senti vontade Que Deus também me levasse Para junto de você Mas naquele acidente Eu consegui sobreviver E nunca mais eu vou te esquecer Desesperado eu fiz de tudo Mas não pude evitar você morrer Eu chamei pelo seu nome Não pode me responder E para sempre eu perdi você Senti vontade Que Deus também me levasse Para junto de você Mas naquele acidente Eu consegui sobreviver E nunca mais eu vou te esquecer Eu estava tão feliz Passeando com você Mas quando de repente eu vi Alguém vindo na contramão E tão logo aconteceu Uma forte colisão A batida foi fatal Você não voltou ao normal E pra sempre eu te perdi Desesperado eu fiz de tudo Mas não pude evitar você morrer Eu chamei pelo seu nome Não pode me responder E para sempre eu perdi você Senti vontade Que Deus também me levasse Para junto de você Mas naquele acidente Mas naquele acidente Eu consegui sobreviver E nunca mais eu vou te esquecer Desesperado eu fiz de tudo Mas não pude evitar você morrer Eu chamei pelo seu nome Não pode me responder E para sempre eu perdi você E para sempre eu perdi você Senti vontade Que Deus também me levasse Para junto de você Mas naquele acidente Eu consegui sobreviver E nunca mais eu vou te esquecer E nunca mais eu vou te esquecer Espero que ainda volte pro meu coração Estou numa saudade louca Isso é paixão Você partiu e me deixou Sozinho nesta solidão Sem você nada mais faz sentido A vida não tem razão Volte Venha me dar seu amor Preciso do seu calor Não faça isso comigo Volte Volte Não mereço tanto castigo Não mereço tanto castigo Sem você estou perdido Volte pra mim por favor Volte Volte Venha me dar seu amor Volte Preciso do seu calor Não faça isso comigo Não faça isso comigo Não faça isso comigo Volte Volte Não mereço tanto castigo Sem você estou perdido Sem você estou perdido Volte pra mim por favor Espero que ainda volte pro meu coração Estou numa saudade louca Estou numa saudade louca Isso é paixão Você partiu Você partiu e me deixou Sozinho nesta solidão Sozinho nesta solidão Volte Preciso do seu calor Preciso do seu calor Preciso do seu calor Não faça isso comigo Volte Volte Não mereço tanto castigo Sem você estou perdido Volte pra mim por favor Volte Volte Venha me dar seu amor Volte Preciso do seu calor Preciso do seu calor Não faça isso comigo Volte Volte Não mereço tanto castigo Sem você estou perdido Volte pra mim por favor Volte pra mim por favor Volte 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 Volte